Fala Gumi, aqui é o Santiago Bernadeu, aí Gumi, essa é pra você, hein? Eu quero você, pra ser o meu T-na-na-na-na-na-na, eu quero você, pra ser o meu T-na-na-na-na-na, diz-me-la-tru, tu me é o meu T-na-na-na-na-na-na. Oh, when you love, oh, when you dub me, baby, oh, when you scream me, come on, don't teach me, no, tell me the truth, are you my Tina Nina, no, show me, doc. I don't know, I don't know, show me, doc. Se inscreva no canal 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 E aí